E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a realizar o processo de pareamento e sincronização do smartwatch D20 com o seu aparelho celular iPhone. Eu já tenho vários vídeos aqui do D20 ensinando como configurar e sincronizar no sistema Android. E muita gente deixa nos comentários e tem dificuldade em realizar esse procedimento no sistema iOS. Essa versão do D20 é a que sincroniza com o aplicativo Fit Pro, que é a versão mais convencional, a versão mais utilizada. Porém a gente ainda tem mais duas versões do D20, caso você esteja com dificuldade em saber qual é a sua versão, eu vou deixar aqui em cima um vídeo aqui no card. A versão Fit Pro é bem fácil de você identificar, porque logo que você liga o smartwatch aparece aqui na tela. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo. Você pode baixar ele pelo QR Code, que tem aqui no smartwatch, ou você pode vir aqui na loja de apps e baixar de forma direta. É um aplicativo que ele está disponível e ele é gratuito. E um erro que 90% das pessoas cometem na hora da sincronização e não consegue conectar o smartwatch no aplicativo, é você vir aqui. Quando a pessoa vem aqui no Bluetooth e faz uma conexão de forma direta, quando você for para o aplicativo, o aplicativo não consegue encontrar o smartwatch. Você apenas vai ligar o Bluetooth e ligar a localização e fazer a busca pelo aplicativo. Depois que você fizer o download e abrir o aplicativo, ele vai pedir para você algumas permissões. Então tudo que aparecer aqui você vai clicando em permitir. Essa é a primeira tela, você pode conceder essas permissões aqui também. Clica aqui em permitir. Aqui você pode criar um login no aplicativo FitPro ou você pode entrar no aplicativo sem conta nenhuma. A gente vai entrar sem conta, clica aqui em skip. E essa é a primeira tela. Então a gente vai ter que fazer a conexão. Vem aqui em configurações. A gente vai ter que vincular o dispositivo. Então você vai clicar aqui. Lembrando que para você poder fazer a sincronização, você tem que estar com o Bluetooth e localização do smartphone ligado. Então olha só, aqui apareceu vários dispositivos. Eu vou vir aqui no smartwatch para poder identificar qual é o endereço do Mac correto. Vem aqui. Se você tiver apenas com o smartwatch ligado, vai aparecer apenas um endereço de Mac. É como eu estou com bastante coisa ligada, está aparecendo muita coisa. Então você tem que vir aqui e visualizar esse nome, que é o nome do dispositivo, e esse endereço do Mac. Então é só a gente identificar aqui o final do número. LH719 e o final do endereço do Mac. Quando você for fazer a sincronização, não vai aparecer esse mesmo número, porque cada smartwatch tem um endereço de Mac diferente. Eu estou utilizando aqui para poder identificar. Então você clica aqui em cima, para ele fazer a conexão. Quando ele sincronizar, automaticamente ele tem que ajustar a data e hora. Se você estiver fazendo da maneira correta. Clica aqui em emparelhar. Aqui ele já conectou e a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Então vamos começar aqui. Primeiro, você habilita o sensor, para quando você levantar o pulso, a tela do smartwatch acender de forma automática. É só você vir aqui e habilitar. Modo não perturbe, para você poder silenciar as notificações, a gente deixa desse jeito. Despertador. Você pode programar períodos para o smartwatch despertar. Ele não emite aviso sonoro, mas ele vai aparecer aqui uma mensagem na tela e ele vai vibrar. Aqui a gente tem o lembrete de sedentarismo, que você pode programar alguns períodos para o smartwatch te avisar, para você levantar, para você poder tomar água. Depois aqui a gente tem o acesso à câmera, para você poder disparar uma foto de forma remota. Essa foto vai ficar salva na galeria do smartphone. Aqui é para você poder encontrar o dispositivo. Ele vai vibrar. Aqui é a parte das notificações. Então você pode vir aqui, permitir para o smartwatch receber notificação de chamadas, notificação de SMS e notificações de redes sociais. Os principais aplicativos vai estar nessa lista. Aqui a gente pode voltar. Aqui é para você redefinir as definições de fábrica. Aqui é para você desvincular o smartwatch. Aqui em outras funções é para você poder habilitar e desabilitar a vibração do smartwatch. Eu recomendo que você deixe habilitado, porque senão você não vai conseguir saber quando chegar uma notificação. Aqui é para você poder buscar uma possível atualização do sistema. Aqui ele informa que ele já está na última versão, então a gente não tem atualização. E aqui toda a parte de ajustes e configuração já está tudo ok. O smartwatch já está com data e hora sincronizada. Aqui você já vai receber notificações. Notificações de redes sociais, WhatsApp, Instagram e notificações de chamadas. Então agora a gente vai conhecer mais um pouquinho do aplicativo. Em home você vai ter toda a parte de resumos das suas atividades físicas, do contador de passos, de queima de calorias. Aqui configurações a gente já ajustou tudo. Essa parte de esportes. O smartwatch não tem GPS integrado. Mas aqui você consegue utilizar o GPS do celular no smartwatch. Lembrando que para você utilizar essa função esportiva, você tem que estar com o smartwatch conectado e você tem que estar próximo ao seu smartphone. Então a gente tem aqui uma corrida. Temos algumas atividades aqui específicas no aplicativo. E por último, aqui é toda a parte de perfil pessoal. Você pode criar uma conta, efetuar um login. Aqui você coloca suas informações pessoais, o seu nome, sexo, idade, altura, peso. E se você realizou esse procedimento e deu tudo certo, não se esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dificuldade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, link de compra do smartwatch D20, caso vocês queiram adquirir. E se mesmo assim você não conseguiu fazer a sincronização, porque você não sabe qual é a versão do seu D20, clica nesse vídeo, que eu explico de uma maneira bem detalhada como você vai fazer para identificar qual é a versão do seu D20 e conectar ao aplicativo correto. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.